Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga andando pelas charnecas de Santa Catarina. Com aquela névoa. Sim. De forma sombria. E digamos, sem romantismo, ok? Não consigo. Sem romance, sem amor. Episódio de hoje, O Morro dos Ventos Uivantes. De Emily Bronte. A edição do Morro dos Ventos Uivantes que nós lemos para este episódio é da editora Zahar Clássicos. Aquela edição comentada. Aliás, que edição? Belíssimamente comentada. De 2016. A apresentação é de Rodrigo Lacerda. Tem cerca de 90 notas. 90 notas. Tem dois textos da Charlotte Bronte. Publicados em reedições da obra após a morte de Emily, da irmã dela. E a tradução foi feita por Adriana Lisboa e Maria Luísa Borges. Então, vamos falar um pouquinho sobre a autora Emily Jane Bronte, conhecida literariamente na época como Alice Bell. E a gente já volta nisso. Nasceu em 1818 e faleceu em 1848, sim, com apenas 30 aninhos de idade. Muito jovem. Muito jovem. Era uma das aclamadas irmãs Bronte. Eram filhas do pastor anglicano irlandês chamado Patrick Bronte, que entre idas e vindas resolveu trocar a grafia do sobrenome para Bronte. E daí vamos nessa questão. Interessante essa troca de grafia, coisa que era relativamente comum na época, início do século XIX. A origem do sobrenome é irlandesa, então a grafia original daqueles sobrenomes de famílias de clãs irlandeses é toda complicada, toda complexa. E no processo de simplificação se chegou a Pronte, com P-R-U-N-T-Y. Depois Bronte, com B, e por fim Bronte, com B e E, com Trema, puxando uma tendência mais francesa para ficar mais chique. O motivo dessa mudança ainda é incerto. Talvez o Patrick quisesse esconder a origem mais humilde, mais pobre do ramo da família. Talvez ele quisesse fazer algum tipo de associação com o almirante Horacio Nelson, que era duque de Bronte, e agora com B e E, acento agudo no final. De qualquer forma, se você, nosso amigo ouvinte, bem-vindo à Rádio Caractere, mais um episódio, quiser ser mais preciosista na pronúncia do sobrenome da autora, opte por Bronte e não por Bronte, como a gente ouve bastante. Exatamente, por isso que nós iniciamos falando Emily Bronte, mais manezinhamente, a Bronte! A Bronte! A Bronte! Voltando então a Emily. Ela ficou órfã de mãe aos três aninhos de idade e perdeu duas irmãs mais velhas logo em seguida. Teve pouca educação formal, a maior parte da instrução dela foi ministrada pelo pai e pela tia Elizabeth Branwell, mas ela cresceu com bom acesso à literatura. O pai era letrado, tinha livros, tinha tudo. Até esse acesso da Emily no processo de instrução, a falta de conhecimento dela de cidade grande e tudo mais, tem uma certa conexão, pelo menos para quem analisa a obra no ramo da teoria literária, para ela escrever essa ideia de charneca, o modo como as pessoas viviam. Por isso que toda essa atmosfera que a gente encontra no Morro dos Ventos Uivantes pode ser relacionado com essa vivência da própria autora. Já que você puxou o texto, o Morro dos Ventos Uivantes foi publicado pela primeira vez em 1847. Qual é o título? O Morro dos Ventos Uivantes. Não, o título é em inglês. Já chegamos lá, calma. Já chegamos lá. Eu quero ver você falando o nome em inglês. O livro foi publicado sob o pseudônimo de Elis Bell, imediatamente dividindo opiniões da crítica. E daí opção das irmãs, todas elas tinham pseudônimos, que eram nomes que podiam ser interpretados como nomes masculinos ou femininos. Então elas se protegeram de toda aquela situação de mulher escrevendo no início do século XIX, e para fugir um pouco daquela tendência de obras escritas por mulheres. E um exemplo que a gente pode puxar é Jane Austen, que eram romances mais molinhos, entre aspas, e não é bem a pegada da Emily Bronte. E a gente tem também uma questão de o que elas escreviam, o modo como elas escreviam. Talvez a obscuridade presente na obra, um determinado traço forte de gótico nas obras delas, principalmente na obra da Emily, pode ter dado aquele teor de não feminilidade. E isso é também uma das questões levantadas a respeito da análise da obra da Emily. E a Emily não pôde ver o sucesso que o seu livro teve, porque ela morreu já no ano seguinte, como a gente comentou. Então o livro foi lançado, ela faleceu logo depois e o resto é história. A gente falou já do ambiente e citamos as charnecas duas vezes. O que é uma charneca? O que é? São aqueles terrenos duros, pedregosos, com vegetação espinhenta, um ambiente hostil, violento, de certa forma, com seres que vivem ali. Talvez não muito agradável. Não muito acolhedor. É. E é típico do norte da Inglaterra, da região principalmente de Yorkshire, que foi onde elas cresceram, as irmãs Bronte, e é onde se passa a história do Morro dos Ventos Uivantes. Então tem toda essa ligação de onde elas cresceram, do ambiente, de como era a população dessas regiões rurais de Yorkshire, da dureza das pessoas, sendo comparado o tempo todo com a dureza do ambiente, e de toda essa maneira de escrever, todo esse estilo da Emily ser muito charneca de Yorkshire. E a gente pode levantar também a questão de quem narra a história, que é uma governanta. Porque as irmãs Bronte, na época, trabalharam como governantas em casas, fazendo a educação, a instrução formal ou inicial das crianças. Então, esse papel da governanta era um papel conhecido pelas irmãs Bronte. Não era algo que elas não tinham acesso, era distante da realidade. Então, quando a gente tem uma personagem que é colocada na posição de narradora, sendo governanta, a gente tem também outra relação com a vida das irmãs Bronte, e, nesse caso, com a vida da Emily Bronte. Quase uma puxadinha autobiográfica, em alguns momentos. Quem é que pode confirmar agora? Pois é. Vamos, então, para a parte que a gente gosta no nosso podcast. Vamos falar dos caracteres dos personagens? Vamos falar dos personagens. E daí a gente pode iniciar exatamente pela parte dos narradores. Sim, minha gente, narradores. Porque a gente tem uma narração em camadas, e não é linear. A gente tem o Lockwood, que é o personagem, o narrador, o personagem narrador que inicia a história. Ele vai passar um tempo alugando uma casa que pertence a um proprietário chamado Hatchcliffe. E, quando ele chega lá, ele tem um contato não tão amigável com este personagem, com este dono daquele local, e com a família dele. Com a família dele. Gente, olha, é difícil de chamar de família. Depois desse contato inicial péssimo para o Lockwood, segundo a sua narração, ele vai, então, para outro lugar onde ele fica realmente, é o lugar que ele alugou, e lá ele conhece a Nelly. E é ela, a partir do contato que eles têm, da conversa que eles desenvolvem, que vai contar a história do Hatchcliffe, de como ele chegou ali, de como a família era. Quando ele chegou, quem ele encontrou, ela conta, né? A Nelly fazia parte, fazia realmente parte da família, praticamente. Porque ela cresceu com os irmãos Hatchcliffe. Então, tem toda uma questão aí de envolvimento com a família, né? De uma relação muito próxima. O que traz para a gente uma preocupação. Ela era próxima demais e tinha afeto demais por alguns desses personagens. E isso, certamente, contamina a opinião dela e o relato dela. Sim. Quando passa para o Lockwood e quando vem para a gente. Tornando ela uma narradora não tão confiável assim. Até, por exemplo, tem o Haretton, que é um dos personagens da história, que acaba sendo descrito no livro como alguém muito bom. Em determinados momentos, a gente pega... Porque a gente pega ranço de todos os personagens. Isso é real. Mas, em determinados momentos, a gente tem uma afinidade, a gente acaba tendo uma conexão ou compreendendo melhor o personagem Haretton. E daí a gente vem com a seguinte questão. A Nelly foi quem criou, quem cuidou do Haretton quando criança, quando bebezinho. E há aquela questão da afinidade, do carinho inicial, de ter visto aquele bebê nascer, crescer. Sofrer. Exato. Então, alguns personagens, a gente vê realmente que ela tem essa afinidade. E daí é por isso que a gente não pode ler de qualquer maneira. Morro dos Ventos Uivantes e achando que... O que está acontecendo aqui? É alguém contando. E esse alguém tem perspectivas próprias. Então, essa é uma questão do narrador que é interessante colocar. Vamos fazer uma introdução aqui da história. Esse rolo todo acontece basicamente entre duas famílias. A família Linton e a família Earnshaw. Então, da família Linton, a gente tem o Sr. Linton, que é pai de um sujeito chamado Edgar. Em primeiro momento, um menino chamado Edgar. E da menina Isabela. E cria esses filhos para serem pessoas da sociedade inglesa, com boa educação, aquele negócio todo. Ainda assim, estamos falando de propriedades rurais, pequeno a médio porte de Yorkshire. E final do século XVIII, início do século XIX, aquela coisa toda, né? Mas ainda assim, é importante verificar essas diferenças. Porque a família Linton tem uma diferença na questão da instrução em relação à família Earnshaw. Tanto que a Sra. Linton ensina aos filhos toda uma questão realmente social, de ascensão social e de prevalência da classe social deles sobre os outros. Tem uma questão de tratamento, que isso a gente vai ver muito quando o Edgar Linton se relaciona com a Caterine e a Earnshaw. Essa relação dos dois é interessante observar com bastante atenção, porque é uma questão também de comportamento. e esse comportamento a gente vê da parte dele uma questão de criação e da parte dela uma questão dessa falta, não que ela é mal criada, mas dessa... também. Mas dessa falta, dessa instrução para a sociedade, desse preparo para a sociedade. E o que vem trazer uma bagunça é o tal do Hatchcliffe. Ah, sim, o de fora, né? O de fora. Ele é um órfão que foi trazido de Liverpool para Wuthering Heights. Hum... Pegou? Pegou? Wuthering Heights. Hum... Que é o tal do Morro dos Ventos Uivantes, em tradução. E ele foi trazido pelo Sr. Earnshaw para ser adotado ali pela família. Aí que o Hatchcliffe tinha uma pele mais escura, olhos negros, era diferente de todas aquelas pessoas ali da região. Era descrito como selvagem, inclusive em determinados momentos pela Nelly. Exato. E ele se apaixona ainda criança pela irmã adotiva, a Catherine Herschel. O irmão da Catherine, chamado Hindley, sempre tratou o Hatchcliffe como subalterno, como empregado. Humilhando-o, na verdade. Ele não tratava nem como empregado, ele tratava como lixo mesmo. Que era mais ou menos como se tratava os empregados do interior, né? Não, mas se a gente vê a relação do Hindley com a Nelly, por exemplo, é uma relação diferente. É diferente, tá. E ela era empregada da casa. O Joseph era o empregado da casa, e ainda assim ele não era tratado como Hatchcliffe. Isso, o Hatchcliffe era muito maltratado, ele foi muito maltratado quando chegou. Aliás, ele já chegou maltratado. Ele já chegou bem arredio, ele não falava direito, ele não conversava com as pessoas, ele não tinha uma relação tranquila. É um personagem que chega nesse ambiente já com um comportamento fechado, extremamente fechado. Isso pelo menos é o que a Nelly narra pra gente, novamente, aquela questão do olhar. Então a gente tem um personagem bem complexo aí. Em determinado momento, sai a pequena Catherine e o Hatchcliffe pra brincar, e eles acabam na fazenda dos Linton, em Trusscross Grange. Ensaiei, ensaiei. E essa interação já dá mais alguns atritos. Então a senhora Linton não admite que aquele moleque tão diferente, tão selvagem, conviva com os filhos dela. Por outro lado, a Catherine é acolhida na casa e a senhora Linton passa a transmitir esses valores de ascensão social pra Catherine. Um pouco mais pra frente acontece o quê? A Catherine casa com o filho dela, com o Edgar Linton. E isso vira a vida do Hatchcliffe de ponta cabeça. Se ele já tinha traumas, se ele já tinha problemas, se ele já tinha essa... todo um histórico de violência, ele perder a Catherine pro Linton acabou. Daí pra frente, a vida dele é vingança. Até nesse ponto da história, é interessante a gente levantar uma questão que o Hingley ainda maltrata, mesmo eles maiores já, ainda maltrata muito o Hatchcliffe. Foi uma situação que piorou, inclusive, quando o pai morreu. Exato. Que o pai protegia o Hatchcliffe. Isso. Quando o pai do Hingley e da Catherine morre, o Hatchcliffe passa a comer na cozinha, não pode se aproximar da sala, não tem nenhuma fala ali dentro. É realmente muito maltratado. O Hingley casa e acaba tendo um filho. E nesse meio do caminho, a gente percebe essas relações próprias da família Hatchcliffe. Ao casar, ter essa esposa, o filho, que é o Hareton, a família está ali crescendo. O Hatchcliffe está numa condição muito complicada. A Catherine está se preparando para casar com o Edgar. E daí a gente tem o seguinte. Em determinado momento, a gente tem o Hatchcliffe salvando o Hareton. Não vamos aprofundar. Vale a pena a leitura. E o Hingley, decaindo, assim, muito no seu comportamento. Ele se entrega a bebida, a jogatina, porque ele perde a esposa. A esposa vem a falecer. E ele esquece do filho. Ele deixa o filho com a Nelly. A Nelly é quem cuida. Quando a Catherine está se preparando para aceitar o pedido de casamento do Edgar Linton, ela diz em determinado momento que ama o Hatchcliffe, mas não pode casar com ele. Porque senão, ela não vai ser bem vista na sociedade. Novamente vem aquela questão da preparação social, do comportamento, da educação para fazer com que você seja alguém na sociedade. E agora, uma abertura para falar mal da Catherine. porque vamos tratar os personagens aqui com a aspereza que eles merecem. Eles merecem a aspereza. Filha do Sr. Enschel, como a gente comentou, dizia que gostava do Hatchcliffe. Dizia que era a vida dela. Dizia que ela sentia que eles eram a mesma pessoa. Aí, gente, poxa vida, que coisa, né? Que história de amor, que coisa linda. E daí ela vai lá e casa com o Edgar. Entende? Ela se dizia no início, se comportava como um espírito livre. Era descrita como um espírito livre. A Nelly está mentindo para a gente. Mas o que a gente vê? Ela era uma guria mimada, arrogante, petulante. Tomava as decisões dela no fogo da emoção, no que ela achava que era certo na hora e dane-se. E daí culpava os outros pelas consequências dessa atitude. Aí a gente vê o quê? Os personagens desse livro são um grande manancial para você xingar alguém. Sim. Ou seja, em vez de xingar o amiguinho lá na rede social, xinga o Ratcliffe, xinga a Caterine, xinga os personagens dos livros que está tudo bem e você vai jogar para fora essas coisas. Porque, gente, até hoje eu estou tentando encontrar a história de amor nesse livro. Não tem. Porque é a primeira vez que eu ouvi alguém falando Ah, porque eu morro dos ventos uivantes e eu ouvi a pessoa dizendo assim Nossa. Emocionada quase. Nossa, é uma história de amor. É uma linda história de amor. É uma linda história de amor. Eu estou procurando até hoje. O linda e o história de amor. É conflitante. É difícil. Até onde isso é amor? Porque o que a gente percebe ali nessa relação do Ratcliffe e da Caterine é uma relação de obsessão. Totalmente. É pura obsessão. Um tem obsessão pelo outro. Gente, não dá para ver amor ali. É uma relação tóxica desde o início. Ele é extremamente ciumento. ela é extremamente petulante. Nossa, é uma coisa assim que não dá para entender. Não dá para entender. Onde tem amor ali eu não vi. E daí a gente tem uma relação se transformando à medida que vai que esses acontecimentos vão se dando e que o ódio vai crescendo no coração do Ratcliffe porque ele é maltratado pelo Hindley e diz que vai se vingar. Em determinado momento a Nelly narra isso para a gente. Então a gente vai fazer de conta que ela está contando a verdade. A Nelly diz para a gente que o Ratcliffe prometeu vingança e ele se vinga realmente. E a gente pensa que tem personagem inocente que tem personagem bom nessa história. Puro. não tem. Não tem. O Edgar Linton a casou com a Caterine sabendo que ela gostava do Ratcliffe. E sabendo como ela se comportava porque em determinado momento da história ela é extremamente violenta com a Nelly na frente do Edgar. Que é um boca mole. Ele é um boca mole. Ele cresceu como um sujeitinho instruído com mais dinheiro do que as outras pessoas da vila da fazenda ali em volta mas é um sujeito fraco. É um sujeito covarde. É daí a gente tem que ter a seguinte perspectiva também. Ele é um sujeito fraco na visão do Ratcliffe. Na visão de todo mundo. Até da Caterine. A Caterine esculhambava com ele. Mas aonde morava a Caterine? Também na família Erschau. Então quando vem da família Erschau a gente tem essa violência. Esse papel violento. Essa questão de que a força é a força física. Mas o Linton não se opunha a nada. ele via outros personagens sofrerem serem humilhados sendo esculhambados e ele não fazia nada. Ele baixava a cabecinha e ia sentar na frente da lareira ou ele ia tranquilo nossa que chateado está Edgar Linton. Ele foi se fechar no quarto. Pô gente não dá não dá. Temos aí um ranço desenvolvido com sucesso. E todo um negócio e vai crescendo e vai acontecendo coisa não é spoiler mas a Caterine também morre. Morre uma pá de gente nesse livro. Morre uma pá de gente. E a gente olha pro resto do livro e fala ué falta metade da história. Sim porque envolve duas gerações de Lintons e Erschau essa história. E a gente tem a Caterine 2 Caterine filha que é filha do Edgar Linton com a Caterine 1. Daí a gente chama de Caterine Linton a princípio. A princípio. Isso dá uma confusão. Por quê? A Caterine 1 Caterine mãe nasce Caterine Erschau e depois do casamento vira Caterine Linton. E a filha nasce Caterine Linton e depois muda de nome também. Então em determinados momentos a gente tem um tratamento por cat o diminutivo que ajuda um pouco a gente saber de quem que tá falando. Porque a narrativa não é linear ela vai e volta algumas vezes e se você estiver meio voando estiver lendo antes de dormir de qual Caterine petulante arrogante e sem paciência tão falando embora a Cat Caterine filha seja um pouquinho mais tranquila do que a mãe mas não muito também. E ainda assim ela é um pouquinho mais tranquila do que a mãe se a gente pensar que a narradora a criou. A Nelly é a narradora e foi a Nelly quem criou a Caterine. Pode estar passando pano pra Caterine pequena. Pode ser. Com certeza. Com certeza. Então assim nenhum personagem é totalmente agradável. Aliás totalmente é uma palavra que não existe nessa obra porque não tem nada agradável. A dureza da charneca é a dureza dos personagens. São personagens que não se abrem que não conversam. Aliás gente se você tiver com problemas por favor converse nem que seja com celular mas converse porque esse povo não conversa esse povo não se abre e daí a gente tem vários problemas inclusive com a irmã do Edgar Linton que é a Isabela Eu já ia falar mal dela agora também mas pode abrir esse trabalho hoje você está falando mal dos personagens hoje é dia pra jogar né Pensa uma personagem burra Isabela Linton sério Ela era inexperiente Ela era inexperiente Ela era uma inexperiente que se apaixonou perdidamente pelo Hatchcliffe Era só ele que aparecia ali vai se apaixonar por quem? Pelo carneiro? Não Ela se apaixonou por quem apareceu primeiro Vai na vila Eles iam na vila no negócio ali embaixo assistir a missa uma vez por mês Qual era o divertimento desse povo? Dá uma volta Não tinha televisão Dá uma volta na casa Era o divertimento A Nelly várias vezes fala Ah, porque demos uma volta na casa Daí assim Gente Oi? É isso que a gente está fazendo agora na quarentena? Mas na época era o divertimento Só que ela vai falar pra Caterine da vontade dela de casar e a Caterine avisa Ele não é isso que você está pensando Ele não é essa coisa fofa Por que ela vai falar pra Caterine também? A Caterine é toda descompensada pelo seguinte É A todo momento ela muda assim de opinião Uma hora ela está um doce Outra hora ela está virada na na bucica louca Porque gente o que é isso? Sabe? É uma personagem que a gente como a Nelly nos diz não sabe o que esperar dela E daí ela vai lá e conta pra Caterine Porque olha estou assim meio que raspando o olho para o Redcliffe Gente Burra Por isso que eu falei personagem burra É tança Não chama de burra Tança O tanço aqui no Em São José da Terra Filha? Aqui no Nossa Senhora do Desterro Que não chega nada aqui também Aqui é uma charneca diferente Aqui em Nossa Senhora do Desterro é aquele assim que não sabe muito bem o que está fazendo E a Isabela é isso Depois ela consegue ainda fazer alguma coisa fugir e transformar um pouquinho sua vida Ainda assim ela está com a sina dessa mulher é terrível Por quê? Ela casa só para descobrir a besteira que ela fez E quando ela foge ela foge grávida Aí aparece mais um personagem na segunda fase do livro para a gente falar mal Porque ela tem o filho Mas para a gente falar mal é ótimo Ela tem o filho e ela não dá um primeiro nome para o filho Ela resolve que o primeiro nome do filho é o sobrenome dela Então é um moleque que tem dois sobrenomes O sujeito chama Linton Hatchcliffe Não dá para entender esse povo O Linton Linton Hatchcliffe Porque ela é Linton Bom gente Não sei O moleque passou a infância em Londres Só que chegou no interior com 13 anos de idade como um sujeitinho doente fraco e covarde Só que ao mesmo tempo manipulador inteligente e com uma essência de maldade que eu acho que nem o Hatchcliffe tem Isso vem depurado no Linton 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 É de se refletir Porque o Linton é um personagem muito difícil de estruturar assim uma ideia de como esse personagem é Novamente a gente tem a visão da Nelly e a gente tem um personagem que primeiro ele se apresenta doente e a gente sabe pela história ou pelo menos os indícios que vão sendo dados na história que é tuberculose Então é alguém muito doente com um certo uma certa diferença também nessa questão do trato Uma hora ele está um doce outra hora ele está um bruto mas quando ele é bruto ele tosse porque daí ele recorre para a doença Faz a manha Ele apela para o emocional Cachorro E ele é também de uma questão violenta assim como o Radcliffe porque o Radcliffe também é covarde só que ele é covarde pela violência física O Linton me parece ser um covarde pela violência emocional e psicológica que ele causa principalmente na Caterine Filha O que torna ele mais covarde que o Radcliffe porque o Radcliffe deixa tudo exposto para todo mundo todo mundo sabe que ele quer se vingar Sim, ele fala eu odeio esses fulanos eu odeio isso Todas as cartas estão na mesa todo mundo sabe o que ele é Apesar de ele brincar também com a Isabela ele faz um joguinho para ela ir com ele ele faz um joguinho para que a Caterine quando bem novinha se aproxime do Linton Mas ele é mais realmente ele é mais transparente até tem uma ida e uma volta no início do livro que ele dá uma sumida da região e volta com dinheiro volta com mais instrução isso não é muito bem explicado E assim ele acaba sendo o dono de todo o local ali porque tem uma questão envolvendo o Dividas do Hindley e ele acaba ficando como tutor do Haretton e como o dono de tudo aquilo ali do Morro dos Vendos Vivantes Cross Cross Grant Isso E daí a gente tem essa relação bem complicada Quando o Hindley morre é um momento em que a gente percebe na narrativa que a Nelly sente bastante ela sente bastante a morte do Hindley Mas uma questão nessa parte da história foi que o Hatchcliffe brinca com o Haretton e faz o Haretton rir Nesse momento a gente percebe toda uma questão de afastamento do Haretton do pai porque o pai realmente negligenciou esse menino e toda uma aproximação do Haretton ao Hatchcliffe e que daí vai dar num final muito coerente para o Hatchcliffe e para o Haretton para essa relação Tem mais personagem para a gente falar mal mas eu acho que já está confuso o suficiente A gente está tentando trazer a história pela perspectiva dos personagens falando dos personagens porque se a gente pensar bem como não tem um personagem que nos agrade e se você já leu a obra e teve algum personagem pelo qual você se sentiu em certa medida sentiu que teve alguma afinidade gostou nossa eu amo aquele personagem nossa que personagem olha queria ser esse personagem na vida real fala para a gente porque foi difícil essa conexão nem o pônei da Caterine eu gostei a Minnie nem da Minnie eu gostei isso a gente está falando de personagem não do livro da estrutura pois é porque daí vem outra questão ah se vocês não gostaram dos personagens então não gostaram do livro olha lá olha lá alto lá identifique olha lá a visão turvada da pessoa não é porque os personagens não nos agradaram enquanto uma perspectiva de pessoas reais que a história não é muito bem contada a história é muito bem escrita a gente fica querendo saber o que vai acontecer o que aquele personagem fez como a gente tem uma perspectiva de alguém que não está o tempo todo no local e que vai também trazendo narrativas as palavras de outros personagens em determinado momento por exemplo a Nelly traz o Redcliffe falando a Caterine 1 falando a Caterine filha falando então a gente tem essas perspectivas de outros personagens dentro de uma primeira narrativa e a partir disso a gente tem uma história muito bem contada e ainda assim sem tudo aquilo sem todo não há uma narrativa onisciente que a gente fica sabendo de tudo a gente fica sabendo porque o outro disse que foi assim e a gente não sabe tudo e eu acho que é por isso que a história é tão boa porque ela é contada de uma perspectiva que se baseia em outras perspectivas e que essa história vai sendo construída e levando a gente para um final olha gente eu achei muito bom eu achei muito bom tem a questão fantasmagórica tem uma questão típico gótico que você comentou no iniciozinho sim bem típico dessa escrita e do período também se a gente pensar bem uma questão assim nada é muito claro nem todo mundo é o que parece acho que isso pode ficar bem claro nem tudo é o que parece é uma perspectiva também de de problema psicológico dos personagens não só em se comunicarem uns com os outros mas também de se entenderem tem um determinado momento ali que uma personagem gravida e a gente não sabe que ela está grávida a gente só sabe quando ela morreu daí assim como assim porque a narrativa tem essa quebra e a gente não fica sabendo coisas mais alguns durantes só os depois tem um casamento mas a gente não sabe como casou a gente não sabe se teve ali a relação conjugal por exemplo se a Nelly não ficou sabendo a gente não sabe exato e ainda assim e talvez por causa disso a história seja tão rica porque ela mexe com a nossa imaginação então vamos pegar falamos da Nelly a história que é contada pela Nelly começa na década de 1770 fui aqui levantar meus dados sim com as com os personagens crianças né com o Hatchcliffe chegando a Caterine bem pequena o Hindley era o irmão mais velho mas ainda era uma criança e o Lockwood vai embora da região quase surtado sem paciência porque ele viu e ouviu em 1802 então pega bem o finalzinho do século XVIII e iniciozinho do século XIX nesse livro você ouvinte que se aventurara a ser leitor por favor faça isso vai encontrar discussões e reflexões sobre os limites entre o que é amor e o que é obsessão vai encontrar situações de atrito entre cultura e natureza comportamento cultivado né e comportamento natural instintivo vai ver muita coisa de relacionamento tóxico entre os personagens essa dureza de caráter atitudes frias e que algumas realmente podem fazer sentido depois e a gente acaba relevando algumas atitudes de determinados personagens muita crueldade às vezes de personagem que a gente não está esperando outra coisa que a gente falou em outros episódios da Rádio Caractere violência doméstica e comportamento social o que acontece dentro de casa e o que acontece na rua comportamento de alguém que está no pátio e a mudança depois que passa a porta da cozinha questão de aceitação de pessoas diferentes em comunidades interioranas principalmente na Inglaterra desse período e tem uma questão linguística aí também porque o modo de falar de determinados personagens é motivo de piada o Lockwood quando começa a falar ele né é trollado lá pelo Hedcliffe pelo pessoal ah ele fala de tal jeito ou outro que fala também de modo diferente por causa da falta de instrução e por ter convivido muito com um determinado personagem é o Hariton que ele não tem determinados modos de falar ele não sabe se comunicar pela falta de instrução e por ter sido ensinado a usar muito palavrão a falar de qualquer jeito e essa falta de instrução provoca nele uma dificuldade comunicativa e isso também é motivo de piada de zombaria de humilhação por gente que a gente a princípio não imaginaria e que a gente vê esse tipo de cena se repetindo em momentos bem distintos do livro sim então tem essa questão das relações entre os personagens serem relações como o Glennon disse tóxicas e relações difíceis de serem resolvidas e acaba sendo talvez o o lado da morte a solução que todos acreditam ali que é o fim desse sofrimento dessas relações ruins é o único jeito de sair desse ciclo é o que parece pela narrativa mesmo e ainda assim tem personagem que nem morrendo e as pitadas do gótico e de um pouco de sobrenatural vem aí com esse personagem que mesmo morrendo continua tão atuante até o finalzinho da história e aí a gente pode falar também de uma questão desses personagens nossa é tanta coisa desses personagens que a gente nem tem muita coisa pra dizer mais mas acho que eu posso colocar como um personagem que me agradou porque talvez agradasse porque tenha agradado a narradora que foi o Hareton e é um personagem que a narrativa sobre ele e o que acontece com ele no final é algo que traz pra gente uma certa ideia de redenção de redenção de perdão e de de amor mesmo para com aquele que o fez sofrer e fez né e daí a gente tem assim é um personagem muito interessante muito interessante novamente ah porque a Nelly narrou mas também porque tem essa narrativa sobre esse personagem essa apresentação de um personagem duro por fora mas extremamente doce e amoroso por dentro então é interessante que a gente preste atenção enquanto a história vai sendo narrada que nem tudo ali é bom e mal tem várias questões ali tem violência tem personalidade forjada pela violência e até essa personagem forjada pela violência a gente começa a perceber e a não ter ah porque eu gostei desse personagem porque ele tadinho mas porque ele tem aquele caráter porque ele se apegou na violência ele viu que era a violência que era o melhor então assim que era o melhor caminho e novamente ah tá errado claro que tá errado mas ainda assim foi o caminho que o personagem adotou pra seguir em frente então é um livro muito interessante e precisa se levar em consideração o local que está sendo narrado o local que está sendo descrito você não está numa praia brasileira você não está no Rio de Janeiro você sabe você está num lugar frio onde as pessoas morrem do nada ninguém sabe o que é a doença ninguém sabe nomear aquela doença só se sabe que está doente a Nelly fala eu já sou uma mulher de uma certa idade eu já estou chegando nos 40 anos e pra idade dela ela estava velha é e aí você falou do ambiente talvez esse seja o personagem que eu mais gostei porque é um personagem a charneca é um personagem o morro é o personagem o morro é um personagem isso e cada vez que a narrativa descreve o ambiente uma mudança no ambiente ah era verão e estava acontecendo isso aquilo aquele outro tudo isso reflete no comportamento dos personagens no modo taciturno de determinados personagens na alegria na esperança porque as flores estão nascendo né no modo feliz de ver o mundo porque ai agora eu vou explorar determinado campo tem tudo isso está naquele momento do ano em que a charneca permite em que o o morro dos ventos vivantes permite que o ambiente esteja assim ou hostil ou agradável mais hostil ou menos hostil no caso eu acho que geralmente é hostil né geralmente é hostil porque eles são muito complicados vale a pena prestar atenção realmente nessa nessas descrições de ambiente porque isso vai dar atuada do comportamento dos personagens seja verão primavera inverno incrível incrível esse livro incrível uma das três melhores leituras do ano fácil pra mim fácil valeu muito a pena a leitura valeu muito a pena assim é indicadíssimo indicadíssimo e parafraseando aqui o Bruno Neute do canal Navegando se um dia você escutar isso Bruno aquele abraço forte de urso pra você também sinto uma pontinha de inveja de você que ainda não leu o morro dos ventos vivantes porque eu li eu conheço a história a gente leu e quem ainda não leu vai ter toda essa surpresa esse prazer de ler esse livro pela primeira vez isso não tem que se substitua vai ter a oportunidade de ler esse livro pela primeira vez é maravilhoso é maravilhoso e a gente tem essa questão por mais que você já tenha assistido algum filme assistido algum vídeo que a pessoa contou tudo gente a leitura é outra coisa nada por mais que a pessoa te conte com os mínimos detalhes como a história se passa nada substitui a leitura de um morro dos ventos vivantes por isso a indicação para ler não tenha medo ah é um clássico não tenha medo ah eu comecei mas eu não entendi direito continua dá seu tempo permita que o tempo e não leia correndo né leia no realmente nesse tempo da narrativa devagar mais devagar mais suave permita-se apreciar a narrativa porque é uma narrativa para ser apreciada não é só para acompanhar e terminar mais um livro e colocar lá no Goodreads que você terminou mais um livro é um livro para ser realmente degustado né para quem gosta muito de comer um livro para ser degustado para ser aproveitado apreciado e acredito que no meu caso e no do Glênio para ser relido sem dúvida nenhuma encerrando os trabalhos de hoje então deixo aqui meu abraço gordinho carinhoso para você se você quiser comprar esse livro dar esse livro para alguém que você acha que pode passar uma boa temporada no interior de Yorkshire o nosso link da Amazon está aqui embaixo como de costume você sabe todos os procedimentos então eu não vou me alongar e até semana que vem é isso pessoal muito obrigada pela audiência pela companhia pega um livro relaxa o corpinho e até a próxima você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere entre em contato conosco links na descrição do episódio este podcast faz parte da da Rádio Caractere